Música Declara aperta a presente sessão e convido o nobre vereador Daniel Borges para fazer a leitura de um texto bíblico Salmo de número 38 Disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua Pus guarda a minha boca quando o pecador estava em frente contra mim Amém Convido o primeiro secretário desta casa para fazer a leitura da última ata Ata número 24, 83, 2018 Sessão ordinária da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2018, às 19 horas Reuniu-se a Câmara Municipal do Sr. Presidente, o vereador Flauzinho Domingos da Silva Neto Secretariado pelo Edil Amaury e Charles Oliveira Compareceram ainda os vereadores Alimo Safar Carfaneto, Daniel Jacinto Borges Jesmar José de Azevedo, José de Oliveira, Noemi Vieira dos Santos, Silviano Rodrigues Campos Foram justificados, segundo o presidente da casa das ausentes vereadores Marcelo Gomes da Silva, Romildo Raimundo Rodrigues, Ednão Cândido Vieira e Rogério Rezende Silva Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberto a presente sessão Convidando o vereador Sargento Azevedo para proceder à leitura de um trecho bíblico Posteriormente determinou ao Sr. Secretário que efetuasse a leitura da ata Sessão extraordinária do dia 5 de fevereiro do mês em curso Que foi aprovada por unanimidade Expediente do dia de autores da vereadora Noemi Vieira dos Santos Foram apresentadas as indicações nº 10 a 14 de 2018 Ainda a mesma altura foram apresentadas o projeto de lei nº 13 de 2018 Declarou a autoridade pública e associação de agricultores familiares do Vado Paranaíba e da outra providência Projeto de lei nº 8 de 2018 Institui o calendário oficial do município de Tumbiara no mês de março Como mês da mulher e da outra providência Projeto de lei nº 2 de 2018 Dispõe sobre a concessão de títulos de cidadania e da outra providência Do vereador Néstor Carfã foram apresentadas as indicações nº 15, 16 e 17 de 2018 Encerrando o dia de autores do vereador Maurício Charles Oliveira Foram apresentados o projeto de lei nº 4 de 2018 Determine a colete de materiais para exames de pessoas idosas Portadores de necessidades especiais Pesos laboratórios conveniados com o município Projeto de lei complementar nº 1 de 2018 Institui o programa IPTU Azul Do uso racional de água no município de Tumbiara Ordem do dia De autoridade do vereador Rogério Rezende Silva Foi aprovado em primeira votação Por unanimidade o projeto de lei nº 152 de 2017 Dispõe sobre polícias públicas de combate à pedofilia No âmbito do município de Tumbiara e da outra providência Também em primeira votação De autoridade do vereador Néstor Carfã Foi aprovado o projeto de lei nº 155 de 2017 Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do DISC-100 Nos impressos escolares distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação No âmbito do município Projeto de lei nº 157 de 2017 Obriga a fixação de cartazes do plato de estabelecimento De serviço de saúde e educação Constando informações no artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente E da outra providência O projeto de lei nº 159 de 2017 Cria o selo municipal Amigos dos Animais e da outra providência Nada mais havendo ser tratado O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão Determinando que fosse declarada essa ata Depois de lida aprovada Levará a assinatura de seus responsáveis Salação da Câmara Municipal de Tumbiara Salação de Goiás 9 de fevereiro de 2018 Esta ata encontra-se em votação Esta ata encontra-se em discussão Vereadores, se são favoráveis, permaneçam como são Os contrários se manifestam Aprovada Salação da Criança e do Adolescente